É o Nia, é o Nia, é o Nia, é o Nia Martem WF, o brabo de BH DJ VUCA PIT É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba, toma tapão Se prepara na raba, toma tapão Se prepara na raba, toma tapão Toma, 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 toma Então vai já se prepara na raba, toma tapão Toma, 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 toma Então vai já se prepara na raba, toma tapão Sem negligência vai, que o pai tá boladão Mark, Mark WF que te bota com pressão DJ VUCA PIT Que te bota com pressão Bota, 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 com pressão Bota, bota, com pressão Bota, bota, com pressão Bota, bota, com pressão Mark, Mark, WF VUCA PIT WF É o Nia, é o Nia, é o Nia Tipo te bota com pressão Aê, esse é o D-Mark e WF, assim que é a sua favela DJ, look a bit, DJ, look a bit É o Nia, é o Nia, é o Nia, é o Nia Marquinha WF, o brabo de BH DJ, look a bit É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Se prepara na rabatomata Se prepara na rabatomata Toma 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 Tom Bota, 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 bota com pressão Bota, bota com pressão Bota com pressão Nock-Nock, nock-nob-Wef LokaBitch, wf N aun, an allá gigi Aê, esse é G My keyword Assim que a sua favela Corona, lokaBitch, lokaBitch